Tó, 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 t Vem com ditaculo adentro, vem com ditaculo adentro, vem com ditaculo adentro, batica no movimento Só as amigas se envolveram, vem trem, vem trem, vem tremendo Bate a poupa da bunda no chão, bate a poupa da tchau, caba grana Vem trem, vem trem, vem trem, vem trem, bate a poupa da tchau, caba grana Mandelão, mandelão, as mil cãs paga um pau, eu errei no original As umbrelas saque sendo, e acho que é no movimento Vem com ditaculo adentro, vem com ditaculo adentro, vem com ditaculo adentro Vem com ditaculo adentro, vem com ditaculo adentro, vem com ditaculo adentro, batica no movimento Só as amigas se envolveram, vem trem, vem trem, vem tremendo Bate a poupa da bunda no chão, bate a poupa da tchau, caba grana Vem trem, vem trem, vem tremendo, batia popa da tchau, caba grana Vem trem, vem trem, vem tremendo, batia popa da tchau, caba grana